que susto ai meu deus do céu ai 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 meu ai meu deus do céu como ele veio para aqui meu vocês quiserem mais capítulos ai que susto ele meu 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 eu vi eu vocês viram isso apareceu aqui tá ai 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 tá Meu Deus do céu! Vai! Vai! Olha o que está acontecendo aqui!